Boa tarde, meu nome é Rony Costa, estou aqui para fazer um som para vocês, voz e violão, MPB, música autoral, composições do nosso Brasil. Vamos lá! Colorido é que é o seu coração, revestido de paz, onde estiver, Não há alguém igual, pois Deus te fez assim, para brilhar a tua luz no infinito. Destemido e capaz de seguir o teu caminho, de soltar a sua voz, Para todo mundo, não há beleza igual, de ser quem você é, para fazer a diferença, aqui Acredite que pode ser melhor, pode vir no amanhã, a resposta que espera. Acredite que pode ser melhor, pode vir no amanhã, a resposta que espera. Colorido é que é o seu coração, revestido de paz, onde estiver, não há alguém igual, Pois Deus te fez assim, para brilhar a tua luz no infinito. Destemido e capaz de seguir o teu caminho, de soltar a tua voz, pra todo mundo, não há beleza igual, De ser quem você é, pra fazer a diferença, aqui no mundo. Acredite que pode ser melhor, pode vir no amanhã, a resposta que espera. Acredite que pode ser melhor, pode vir no amanhã, a resposta que espera. O nome dessa música é Acredite no amanhã, ela está no Spotify, Roniel Costa, oficial. Vamos de Tijabã. Música Ai, quanto querer, cabe em meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Vai sem me dizer Na casa da paixão Sai quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviço de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Crescei em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviço de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Cair nos pés do vencedor Cair nos pés do vencedor Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade Que você transmite e volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia E a satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite O que você transmite E volta com intensidade Quando não souber o que doar Peça felicidade E depois vai sentir a energia E depois vai sentir a energia A satisfação de ver nascer um novo dia Peça felicidade Peça felicidade Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce O sol viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias Mas a terra avistou em você O som que eu não me apaixonou em você O som que eu ouço O som que eu ouço são as giras do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como eu ainda não tenho seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Continuar aquela conversa E não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Não terminamos ontem Ficou pra hoje Não terminamos ontem Ficou pra hoje Deixa pra lá o que passou Deixa pra lá é bom respirar um novo ar Pra nova vida começar, começar Anoiteceu, garopaba me acolheu Fim de fevereiro, amanhã não preciso acordar cedo Disseram que o sol estará fraco Nem preciso regar o bonsai Vou sair Caminhar até o sírio Pelas pedras escadaria de madeira E você a procurar um lugar Num instante pra gravar Desenhar O meu nome com o seu Oh, 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 oh Yeah, yeah Do-da-da-da-pa-pa-pa Do-da-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Amanhã não preciso acordar cedo Disseram que o sol estará fraco Nem preciso regar o bonsai Vou sair Caminhar até o siriu Pelas pedras escadaria de madeira E você a procurar um lugar Num instante pra gravar, desenhar O meu nome com o seu 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 Até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva com você Eu vou O seu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva com você Eu vou Me leva, amor Me leva, amor Meu bem, meu bem Meu bem, o querer Leva que assim fico louco com você Várias queixar Várias queixar Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixar Várias queixar Várias queixar Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo, no seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola a tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo, no seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo Não vai ter na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Por que esperar se pudermos começar tudo de novo agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chances O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer Quando o sol bater Nas janelas do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo Não sentimos dor Quando o sol bater Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Que o caminho é um só Saído Impaciente Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Tô tão tranquilo E tão contente Quantas chances desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança Ao ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você Você estava chorando E foi então que eu percebi Como te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Vou colocar mais uma música minha então O nome dessa é Chamei sua atenção Eu vim pra pintar Vim pra colorir Um raio de sol entre as folhas no jardim Só eu e você Ninguém é mais do que ninguém Vamos ser mais se todos serem felizes Falei de um céu De um outro lugar O diferente fez chamar sua atenção E só assim Foi possível você ver Porque de uma maneira Não ia nem perceber Eu vim pra fazer E para aprender Podemos juntos descobrir O que é melhor Me dê sua mão Peço atenção O que é lá fora O que é lá fora Não é mais importante Do que se passa por dentro Pois a alegria É só aí Que pode sentir É só aí É só aí É só por dentro Que se pode sentir É só aí É só aí É só por dentro Que se pode sentir Eu vim pra fazer E para aprender E para aprender Podemos juntos Descobrir Descobrir o que é melhor É sua mão É sua mão Peço atenção O que é lá fora Não é mais importante Do que se passa por dentro Pois a alegria É só aí É só aí É só aí É só por dentro Que se pode sentir É só aí, é só aí, é só por dentro o que se pode sentir Agradeço, agradeço a todos, até a próxima oportunidade, agradeço o convite, valeu! E aí